Eu vou tentar ir reto pra cá, vou tomar um hit, então eu posso tomar o hit do level 3 Morre família No celular geralmente o dele é maior Meu Deus, tem uma nurse ali família Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também Joga é seu, pra você que comprou o meu e o seu, que eu não posso jogar Gente, buffaram os survivors Tirou o totem na hora Tirou o totem na hora, nem fudendo Olha o timing, mano, nem fudendo Eu não consegui o catch, mano Mas tiraram o hunted ground que faz os caras morrer numa só Eu sou o Batman Ah, eu tenho um plano Vocês querem ver meu plano? Meu plano é muito infalível, se liga Pede licença se não te mordo Pede licença, palhaço Esse é o meu jeito ninja 20 minutos depois Quase Que que esse cara quer, filho? Eu quero dormir, porra Quase que tu me acertou Isso foi muito quase Muita que o pariu Malhou Porra, isso foi muito quase, filho Milhado, velho Vem cá, vem Toma Ai, caralho Muito sinistro Ele tinha um ferrão, parecia que tinha um cocô pendurado, mano Olha isso, velho Aí eu tava Ah, eu tenho intimidade com vocês Eu tava cagando, tá ligado? E aí esse bicho apareceu atrás de mim, cara Eu não consegui mais cagar, cara Tá ligado? Olha isso Eu peguei pra filmar ele, cara Olha lá Olha lá Olha agora, olha agora Mano, ele voou Ele voou em mim, cara Eu taquei o celular no chão Eu saí correndo, cara Ele voou em mim Ele falou, tá me filmando, filho? Ela pediu direito de imagem? Mano, foi o pior dia da minha vida, velho O bicho voou em mim, cara Ele queria me matar Ele voou em mim três vezes, mano Ele tinha o maior ferrão, cara Ele queria a minha morte Olha o barulho quando ele voa Olha o barulho quando ele voa Mano, eu saí ralado do banheiro Pelado Ai, que delícia Foi horrível Tá maluco, mano Eu vou humilhar essa mina, quer ver? Caralho 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 Como é que eu fiz isso? Ah, já era Primeira vez que bato Respeitando uma live Ainda bem que as árvores existem, cara A natureza está ao meu lado, cara A natureza está ao meu favor, cara A natureza está ao meu favor, cara Pena que é o pirâmide Eu vou morrer Pena que é 220V Filhada C$t Eu soube seguindo l bringe Pisa Pisa Ai, caralho Não tinha lugar pra esconder, cara Meu Deus, essa foi a pior sensação Que eu já senti Cara, estranho, mano Tá caçando a Brobas, ele? Vai embora, Micaela Aqui, ó Gente, como é que essa mina tava aqui dentro já? Gente, como essa mina estava aqui? Eu sou Jesus Vamos fazer um teste? Pense como... Como é que? Como é que? Que isso, cara. Faz isso não, cara. Eu ainda vou pular desse gancho, reguizada. Tá achando? Eu ainda vou pular desse gancho, reguizada. Lau. 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 Pronto. Dead hard. Humilhada. 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 Lau. Lau. Corre pra caralho. Aaaaaaah. Ato dee. Ato dee. Aaaaaaah. Boa, coa, moleque. Uau. Fai, fai, fai. Fai, fai. Não, 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 ali atravessa, ali não me derruba Se atravessar a parede não me derruba De novo não vai derrubar Ou derruba, pode ser também Eu não tenho mais opção, eu vou morrer aqui Ah, valeu, pô Tamo junto, eu subi no corrimão da escada, velho É isso, mano, tamo junto Caralho Thank you Vai, vai, vai Vai acabar o girador, porra Vai mesmo Sobe aí, cara Eu to lagadão Ali, 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 menino Vai, cara Eu to lagadão, cara, pera aí Ela vai lançar na cabeça pra você, cara Como é que quebra aqui? Sei lá como é, cara Olha aqui Tá rindo pra caralho, é tudo da hora, cara Ela voltou já Vai, vai, vai Vai, não ia, não ia, não ia Milhão, milhão ela, milhão ela Obrigado, viu, Luísa Pelo Prime Zola Obrigado de coração Luísa Lua Valeu, caralho Obrigado de coração, hein Pelo apoio Tamo junto Eita, que maravilha, hein Devour, mano Nunca a gente vai achar esse Devour Mas nunca, mano Achei Nossa Ih, mano Humilhado, humilhado Ih, mano Humilhado, humilhado, velho Humilhado, mano Humilhado, velho Humilhado Ah, telou, telou, telou Não passa dali Humilhado, 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 humilhado Triturado, velho Triturado, mano Humilhado, velho Humilhado, mano Aceita, porra Seis horas depois Agora olha que ela me pega Depois de quinze minutos de parcer tentando Ela me bota no gancho Aí ela fica me batendo, fazendo assim, ó Eu te peguei Eu te peguei Isso, 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 isso Aqui tem coragem Eu consegui me esconder Eu consegui me esconder Eu consegui me esconder, cara Will, agora vai vir a melhor parte A parte onde a gente sai ofegante Não que eu já não já esteja Tá ligado? Porque a gente precisa comemorar isso direito, cara A gente não pode comemorar igual uns de merda, tá ligado? É verdade Tá preparado? Eu aconselho a levantar, cara Você é também inscrito Eu aconselho a levantar, cara 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 Eu aconselho a levantar, cara